São oito e meia e você já acordou Passou a noite inteira fritando na cama Agora que já amanheceu Você poderia tomar um café Não adianta esperar cair do sol Não adianta esperar um telegrama Mesmo que algo assim aconteça Tudo só depende da sua cabeça Qual foi o dia mais feliz da sua vida Qual o dia em que você acordou E disse onde o dia mais feliz da minha vida Quantas vezes você já acordou de mau humor Quantas vezes você já se desesperou Por quase nada Claro que poderia ter sido melhor Mas também não foi tão ruim assim Qual foi o dia mais feliz da sua vida Qual o dia em que você acordou de ser onde Qual o dia em que você acordou de ser onde Qual o dia mais feliz da minha vida Qual o dia mais feliz da sua cabeça Qual o dia mais feliz da sua cabeça Qual o dia mais feliz da sua cabeça Assim Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Qual o dia em que você acordou e disse É bom, é isso no dia mais feliz da minha vida? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Qual o dia em que você acordou e disse É hoje o dia mais feliz da minha vida? É hoje o dia mais feliz da minha vida? É hoje o dia mais feliz da minha vida?